CMC TV, o canal do Correio da Manhã aqui no Canadá. Programação canadiana em português para você ficar bem informado sobre as notícias da sua região. Arte, bem-estar e utilidade pública num canal ao serviço da comunidade. Programas em direto de Portugal e um jornal canadiano diário que fala a sua língua. Informação e entretenimento 24 horas por dia na sua televisão. Adquira já! Legenda Adriana Zanotto